Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo para aquelas pessoas que já compraram as apostilas em PDF do canal Contabilidade TV mas não estão conseguindo abrir. Por que você não está conseguindo abrir? Resumindo, todas as apostilas aqui do canal é em formato digital, formato PDF. Aquele formato para você ler no programa Adobe. No entanto, para enviar elas, eu compacto elas no WinRAR, deixo elas com tamanho menor e compactada e as envio para você por e-mail. Só que tem algumas pessoas que provavelmente não tem o programa WinRAR para estar descompactando. Então na hora que ele baixa o e-mail, não consegue abrir as apostilas. Então ele manda o e-mail para mim sempre com o mesmo problema, que não conseguiu abrir as apostilas mesmo eu enviando elas para elas. Então, o que você tem que fazer? Você vai estar seguindo essas instruções aqui, que eu vou estar passando um passo a passo então você não terá mais problema algum para estar descompactando arquivos. Seja essas apostilas em PDF que eu as envio ou qualquer outro arquivo que você venha ter compactado você vai conseguir descompactar na hora. Qual que é o primeiro passo para você descompactar um arquivo do WinRAR? Você vai estar entrando no seu navegador aí no Google, nosso famoso Google vamos voltar ali no Google e vai digitar ali WinRAR digita ali WinRAR, manda buscar. Ele vai achar vários sites para você baixar o WinRAR. Tem o site oficial do WinRAR, tem o Baixa Aqui, enfim, tem vários lugares para você poder estar baixando o WinRAR. Eu vou estar baixando aqui na página oficial do WinRAR, que é um programa para estar descompactando arquivos compactados seja foto, seja música, seja PDF, vídeos, enfim. Se vier compactado, você vai ter que estar usando o WinRAR. Então, você clicou ali na página do WinRAR, já entra na página de download você clica aqui para fazer o download, download o WinRAR. Tem opções também para estar baixando na língua que você desejar no caso Português e Brasília, né, é o Português Brasileiro. Vamos clicar aqui em Português e Brasília para baixar ele em Português e agora fazer o download do WinRAR. Download é puxar o arquivo da internet. Vou clicar aqui no download e ele já aparece o arquivo para baixar aqui, né, o WinRAR. Download. Então, clica aqui em download e, né, já baixou. Então, a partir do momento que você fez o download, você baixou ele você vai na pasta onde está o arquivo e já manda instalar. Mas é muito simples, é semelhante a qualquer processo de estar instalando um software no seu computador. Isso aqui eu acredito que todo mundo sabe fazer, né. Mas eu estou mostrando um passo a passo para quem não sabe fazer mesmo e deseja estar instalando o WinRAR no seu computador estar descompactando as apostilas e estar finalmente lendo as apostilas de contabilidade TV. Então, aqui, né, deseja permitir que o programa a seguir faça alterações neste computador? Sim, né. Sim, porque eu quero instalar ele. Então, eu cliquei em sim. Agora, o procedimento é de instalar. Você só clica em instalar. Nessa barrinha aqui, ele indica que está instalando o computador. É uma coisa rápida, né. Clicou aqui em OK. Concluído. Obrigado por usar o WinRAR. Concluído. Então, você instalou a versão 32-bit do WinRAR, em instalação Windows. Enfim, já está instalado, né. OK. A partir do momento que você instalou, né, você já tem a possibilidade de estar podendo descompactar os arquivos aí no seu computador. Então, vamos supor agora, né. Uma vez que você está com esse programa instalado, o WinRAR, você vai ter feito o pedido, né, das apostilas do Contabilidade TV. Você fez o pagamento do banco e eu assisti e enviei, né. Então, na sua caixa de e-mail vai aparecer ali, né. Semelhante a esse e-mail. Contabilidade TV, apostilas de contabilidade do exame de suficiência. E apostilas de auditoria, de contabilidade de custo. Esse aqui é o pacote completo de apostilas. Ele vai aparecer no seu e-mail algo semelhante a isso, né. Você vai clicar ali, vai ter uma mensagem minha, né. Já viu o depósito, eu estou lhe enviando as apostilas. Neste e-mail está anexado o pacote com todas as apostilas de contabilidade geral e apostilas do exame de suficiência comentado. Em seguida, enviarei um e-mail com todas as de custo de auditoria. Gostaria que você conferisse o material e enviasse o e-mail confirmando se recebeu. Caso der algum erro no envio, aí tenta enviar novamente. Obrigado e bons estudos. Essa aqui é a mensagem que eu envio para quem comprou minhas apostilas. E, assim, a maioria das pessoas consegue já, né, baixar do e-mail e já começa a ler. Mas algumas não conseguem justamente por ela estar compactada. Por exemplo, aqui, né, vamos clicar aqui. Pacote 1, contabilidade geral. Vou fazer o download do pacote 1. Né, isso aqui eu estou no e-mail. Suponho que você está recebendo o meu e-mail e você vai receber um e-mail parecido com isso aqui, com as apostilas. Você fez o download ali, né, baixou, né, vamos abrir na pasta ali, abrir pasta. Você vai baixar aqui, pacote 1, contabilidade geral. Muita gente, ele fica parado aqui, porque ele clica aqui no pacote 1, se ele não tem o WinRAR, ele não consegue abrir a apostila. E esse é o grande problema. Esse é o motivo que eu estou fazendo esse vídeo. Porque a pessoa não consegue abrir as apostilas, justamente por elas estar compactadas. Então, o que você vai fazer? Agora que você tem o WinRAR instalado no seu computador, porque você seguiu o passo a passo que eu fiz até aqui, né, você simplesmente vai clicar no pacote 1 com o botão direito do mouse e vai clicar ali, extrair aqui. Extrair aqui. Então, você está extraindo os arquivos. Então, você clicou ali em extrair aqui, pronto. Ele vai abrir uma outra pasta, contabilidade geral para iniciantes. Clicou ali, agora está em PDF, né, basta você clicar duas vezes e você já está lendo as apostilas, tranquilo, desde que você tenha um leitor de PDF, né. Por exemplo, o programa Adobe Reader, que é um programa que a maioria das pessoas usam para ler, formatos PDF. Se você não tiver um programa que leia o formato PDF, recomendo estar baixando o Adobe. Vai lá no Google, né, digita Adobe e faz o download dele e instala. Mas a maioria das pessoas já tem esse programa, tendo o Adobe, você consegue ler as apostilas, né. Olha que bacana aqui, né, ele fala que contabilidade é ciência, está grifado as partes principais, bacana. É a apostila do Contabilidade TV, né, objeto da contabilidade. Enfim, aí você consegue estudar todas as apostilas, já em PDF. Então é isso, repare bem, você clicou, você primeiro instalou o programa WinRar no seu computador, depois você vem no seu e-mail, né, e você baixa a apostila ali em PDF, faz o download, e depois você, ao invés de clicar duas vezes direto, né, você simplesmente descompacta elas com o botão direito do mouse, né, você vem ali, descompacta os arquivos, e instala no seu computador. Né, bacana aí. Então é isso, galera, né, espero que tenha ficado bem claro a explicação. Se ficou alguma dúvida, peço que envie aí um e-mail para o contabilidadetv, arroba hotmail.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. Né, eu vou estar fazendo aqui uma outra vez, o procedimento, para ficar claro aí para vocês, né. Vamos supor que agora eu queira baixar, a apostila ali de, pacote 2, auditoria, né. Você clica ali em download, né, clica ali, faz o download da apostila. Aqui no, no gmail ainda tem a opção de você ler online, né, você nem está fazendo download, né. Mas é bacana, mas vamos supor que você não queira ler online, você clica ali em download, faz o download das apostilazinhas de auditoria. Auditoria.rar, né, RAR. Abre na pasta, tá aqui, né, pacote 2 de auditoria. Ao invés de você clicar duas vezes nele, clica com o botão esquerdo, você clica com o direito uma vez, extrair aqui, né, extrair aqui, então vai estar extraindo os arquivos na mesma pasta, né, você vai estar extraindo os arquivos, já abre uma outra pastinha ali, pastinha de auditoria. Aqui já está descompactado, e já está no formato PDF. Basta clicar duas vezes com o botão esquerdo, ele já abre a aula que você deseja, no caso aqui eu estou clicando na aula 3, ele vai estar abrindo o formato PDF para mim, mostrando, né, um passo a passo aí, dentro da postura de auditoria. Então é bem simples, espero que tenha ficado bem claro a explicação, e se você gostou do vídeo, clique aqui na televisãozinha, né, para poder estar inscrevendo-se em nosso canal no YouTube, porque só assim você vai estar aí sempre atualizado, com os novos vídeos aí de, exame de suficiência, de concurso público, departamento pessoal, escrita fiscal, em contabilidade, e estar sempre melhorando aí no seu conhecimento. Valeu galera, Deus abençoe, e até o próximo vídeo. Valeu, fui!